Mais uma praça sendo entregue à disposição da população de Sousa pela administração do prefeito Fábio Taironi. E é bom a gente verificar essa bela praça que nós estamos tendo a oportunidade de testemunhar, presenciar as pessoas brincarem, sair de suas residências, ter a oportunidade de abraçar seus amigos. E, acima de tudo, a beleza que a gente vê, a urbanidade da cidade de Sousa tendo uma melhoria considerável. Então, parabéns a toda a administração Fábio e aos seus secretários que se empenharam para que isso pudesse ser realizado. E Sousa ganha mais um equipamento de lazer à disposição de sua população. Cumprindo aquilo que reza a determinação da legislação eleitoral, retornamos no último dia 4, foi a data da nossa exoneração da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico. Já estamos na Assembleia Legislativa, onde já fizemos requerimentos de encontro do anseio da população da cidade de Sousa e da região a qual a gente representa. Então, já estamos definitivamente integrados na Assembleia Legislativa e pronto, para que a gente possa enfrentar os grandes debates da sociedade paraibana. É um novo momento da nossa vida e tenho certeza de que o Podemos já chega como o segundo maior partido na Assembleia Legislativa. Isso é prova de que realmente aqueles que estão dentro do partido estão imbuídos do propósito de melhor trabalhar pela sociedade paraibana. E o Podemos chega com a proposta de dar suporte político-administrativo ao governador Ricardo Coutinho na Assembleia Legislativa e cada vez mais buscar de que isso possa servir de ponte entre a sociedade e o governo do Estado. De forma de que eu, mais cinco deputados estaduais que estamos no Podemos, estamos prontos para enfrentar um novo embate que, sem dúvida nenhuma, será nas eleições desse ano. Isso é uma questão estritamente pessoal do governador Ricardo Coutinho. Nós só temos que aplaudir esse gesto de desprendimento. Porque se você perguntar para 99% da classe política, certamente todos eles, tendo um mandato garantido, quem é que não queria ter oito anos de senador para ficar com nove meses como governador? Então, somente em nome de um projeto, que é esse que o governador abraçou, de que ele se determinou para dizer que vai continuar até o último dia de sua gestão. Obrigado.